Agora, o fato é que há um risco grande dele ser cassado, primeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas esse caso, seja como for, vai subir, vai para a última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e lá a disputa vai ser acirrada e disse até nos bastidores da política que a defesa do Moro, se o caso chegar no TSE, vai protelar ao máximo o julgamento, esperando que o Alexandre de Moraes saia da corte, porque como ministro do Supremo, ele tem um mandato a cumprir no Tribunal Superior Eleitoral e termina em meados desse ano. Então, eles vão esperar o Alexandre de Moraes sair para ter um voto com mais chance favorável a ele, ou seja, mais... Que seria o da Carmen Lúcia, mas que não é garantido que seja favorável, seria o da Carmen Lúcia. Exatamente. É que ele, Sérgio Moro, trabalhou no gabinete da Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, eles têm uma relação próxima, né? Da Rosa Verde. Ah, desculpa, da Rosa Verde. Não foi da Carmen Lúcia, não. É que durante a Lava Jato, a Carmen Lúcia foi bastante lavajatista, e pós-Vazajato, quando a coisa mudou e eles viram que podia sobrar para o Supremo, ela deu uma pirueta. A Carmen Lúcia era uma baita lavajatista e deu uma pirueta ao sabor da opinião pública, Agora, só para concluir, Kennedy, por que então que a Rosângela Moro voltou com o seu título eleitoral para o Paraná? Porque se o marido for caçado, e há uma chance bastante razoável de que isso aconteça, ela vai ter uma eleição suplementar, porque o mandato do Sérgio Moro vai até 2030, não dá para assumir o suplente no segundo ano de mandato, né? Então vai ter uma eleição suplementar, e ela seria candidata à senadora pelo Paraná, que afinal de contas é o real domicílio eleitoral dela, né? Onde a família sempre morou. Mas convenientemente, ela poderia disputar essa eleição. Então, eu acho curioso isso, Kennedy, os parlamentares se trocam de partido fora da janela partidária, não perdem o mandato, mas se trocam de domicílio eleitoral, tudo bem. Isso é típico do paraquedismo político eleitoral, né? Um político de conveniência, cara de pau, que muda para lá e para cá conforme que é bom para ele, não conforme que é a sua base. Ela vai devolver o mandato dela só se ela for eleita senadora. Se ela não for eleita senadora, ela vai continuar lá como deputada, mesmo tendo seu domicílio eleitoral no Paraná. É cara de pau, é pouco, né? Ô Zé, maior do que a hipocrisia e o cilismo do casal Moro, do conge e da conja, eu acho que é a limitação intelectual que os dois têm. E me espanta como, com tanta limitação intelectual, esse pessoal chegou a ter o protagonismo que teve na vida do país, né? Eu já comentei muito sobre Moro aqui, bolsonarista de sapatênis, de ser a maior ameaça à democracia brasileira, porque ele tenta ser um bolsonarista mais light, mais equilibrado, mas o Moro representa o que há de pior na política brasileira, ao lado do Bolsonaro, que é a negação da política, o oportunismo, a hipocrisia, assim. Dá de 10 a 0 em tudo que eles criticam nos políticos tradicionais. O comportamento do casal Moro está no melhor estilo oportunista e o juiz Moro certamente condenaria o político Moro, né? Se fosse levar a forma como ele atuava lá em Curitiba. Mas é importante que você tenha aí... Eu duvido, Kennedy, eu duvido que ele condenasse, porque antes da Lava Jato, não era assim esse condenador todo, né? Tem vários outros episódios que mostravam que ele não tinha essa sanha condenatória. Depende do réu. No caso do Moro, sempre dependia do réu. E tudo foi sempre política, cálculo político. Tinha um projeto de poder, uma figura absolutamente despreparada. Eu fico, Zé, quando eu vejo os 60 anos do golpe, como que a imprensa trata a coisa, ou quando vejo alguns argumentos, tem que respeitar os 2 milhões de eleitores do Moro. Respeitaram os eleitores da Dilma quando deram um golpe parlamentar contra a Dilma? Não respeitaram, sabe? A imprensa brasileira, Zé, ela traiu o Brasil na cobertura da Lava Jato. Foi isso que ela fez. Ela permitiu a destruição de setores importantes na nossa economia e o desvirtuamento da lei penal, do processo penal. Mas ela não faz autocrítica sobre isso. O Moro, até hoje, é tratado com uma condescendência, como se ele tivesse autoridade moral para ser respeitado. Não tem. Esse comportamento do casal não tem. E o jornalismo brasileiro, com raras exceções, deve o mea culpa. A gente cobra das Forças Armadas agora. Agora cobram, né? Das Forças Armadas. Agora está cheio de herói aí falando contra as Forças Armadas. Ficaram aí... Tem uns que ainda falam que a gente tem que agradecer aos legalistas porque não teve golpe em 2023. O golpismo recreativo, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o jornalismo brasileiro traiu o país na cobertura da Lava Jato. Isso custou muito para o país. Atrasou muito o país. A gente tem que enfrentar isso daí. Mas a imprensa não gosta de tocar nesse assunto e ainda fica passando pano para essa figura de extrema direita, desqualificada, que é o Moro. E aí a Rosângela Moro, que está na cola do Moro, o portoísmo político, a política virou o modo de vida do casal. É de uma incoerência total, essa volta de domicílio aí para o Paraná. Mas, José, enquanto você pensa na sua síntese aí, deixa eu ler os comentários, porque a coisa está boa aqui hoje. O Danilo Sotero Rogério avisa, tem mudança de nome dele. Tani Blocks. Aqui é Danilo Sotero. Minha conta foi mudada de novo pela verdadeira dona. Também, Danilo, registrado. É a filha dele que manda na conta. Que manda na conta, exatamente. Ele tem juízo, ele obedece. Elayne Rizut, Toledo e Kennedy. Chama o Danilo Sotero para uma participação ao vivo com vocês, para nós. Analyzers, seria ótimo conhecê-lo. A gente podia fazer esse discurso aí. Vamos pensar isso aí no aniversário do programa, quem sabe. É, exato. Boa. Rafael Alain. Se Deus quiser, alguém há de fazer a limpeza e salvar o país. Eu não acredito muito em salvadores da pátria, não, Rafael Alain, mas está registrado aqui. Luciana Coelho. Deus quis fazer a limpeza no país quando ajudou o Lula a derrotar o bolsonarismo. Ela não usou o bolsonarismo não, mas vamos... Mas a gente traduziu, né? A gente traduziu. Traduziu. Joab Epifani. O julgamento do Moro não revela uma fotografia, mas um negativo de cinismo, política e geografia. É isso aí, Joab. É o que o Toledo explicou muito bem. Jair Dom Pereira. Chegaram os meus queridos. Boas tardes da Alain Neves, do Volney de Souza, da Suzana, do Jadir Anchieta e da Marisa Lanterza. Agradecendo que o Jamil vai estar aqui hoje. Ela gosta do trio. Parabéns, meninos. Obrigado pelos meninos, Marisa. E Jirene Leandro. Parabéns, Kennedy, pela coerência da análise do jornalismo sobre a Lava Jato. O Kleber também curtiu aí o meu comentário sobre a Lava Jato em imprensa brasileira. E o Pedro Tamos também. Ô, Zé!